Seu corpo é o mar por onde quero navegar. Seja assinante premium e cantarole suas músicas preferidas à vontade. Que... Ué? Que... Fui eu que falei isso? Eu, ué? Assinante premium cantarola as músicas sem interrupção. O que é isso, Judite do inferno? O que é isso? A atendente interna que eu tenho, que eu criei? Você acha certo cantarolar Inaraí e o salgadinho do Catinguelê não ganhar um centavo com isso? Isso é pirataria! Assine agora e seja assinante premium! Eu não quero nada de assinante premium, cara! Que loucura! Que que é isso? Eu não... Eita porra! Que doideira, velho! Eu não vou cantar olá na nada! Eu vou meditar que nessa quarentena eu me espiritualizei. Com quem eu tô falando? Que loucura! Que doideira! Atinge o Nirvana sem interrupções. Encontre a sua paz interior sendo premium. Eu não vou ser premium, cara! Eu vou ser onipresente, porra! Nas regiões sul e sudeste, sim. Olha só, eu não autorizo isso. O senhor autorizou quando baixou o aplicativo de meditação. O senhor concordou com todos os termos. Seja premium! Eu não vou ser premium! Sai de quê, cara? Eu não quero nada disso. Eu vou cagar no banheiro. Peido é premium agora, não? Porra! Seja premium e tenha acesso aos modelos mais quentes do momento. Totalmente desinibidos na sua mente. Com direito a comentários hiperbólicos a respeito do seu palco, mas parece uma toyarte. Olha aqui, sai de mim! Esse momento é meu! Esse momento... O que que eu tenho direito sem ser premium? Esta semana estamos disponibilizando o pacote com ex-paquitos totalmente de graça. Mas sendo premium, você tem acesso a qualquer... Não, não, não! Eu quero ex-paquito, eu quero ex-paquito! Me manda um caldo Heidrich aqui que a gente gosta, a gente se anima! Me manda legal! Me manda ele, mas me manda look mal ação! Eu quero look mal ação! Não, manda um gaúga, manda um gaúga! Eita, o gaúga! Esse vem legal! Marcos Passu, quem chegou? E os números sorteados são 06093. Seja premium e tenha acesso irrestrito aos sonhos premonitórios com os números da Telecena. Ai, puta que pariu! Quanto é que é pra assinar essa merda? É pra assinar essa merda! Eu vou te dar uma olhada! Eu vou te dar uma olhada!